A polícia está à procura de dois rapazes em Telflotone. Eles perderam o contato com a família e até agora ninguém sabe o motivo. Até o cargo de um deles não foi encontrado, né? Tem uma reportagem aqui sobre isso, pode balançar. Maicon Barbosa de Oliveira tem 22 anos. O pai dele explica que o filho saiu de casa e não voltou mais. A família clama por informações sobre o paradeiro do rapaz. Estou sofrendo, nem trabalhei, eu tive condições de trabalhar. Hoje eu tinha que trabalhar de novo. Mas como é que vai na situação dessa? Estou sem chamas. Não sei mais, né? Para onde? Segundo a família, Maicon saiu de casa com o amigo Gabriel. Eles estavam nesse carro, que também não foi localizado. José esclarece que o celular do filho não responde e o de Gabriel também não. O celular dele estava já descarregado, né? Mais ninguém não deu notícia. A nossa linha de investigação agora está direcionada com esse veículo, os locais onde esses indivíduos estiveram, as pessoas que estiveram com esses indivíduos. E a gente pede a colaboração de quem souber, quem esteve com esses dois indivíduos, o Gabriel e o Maicon, na última quinta-feira, que tragam alguma informação para a polícia, porque vai colaborar com as investigações e, principalmente, vai acalentar um pouco, acalmar um pouco a ansiedade da família. O homem pede mais empenho das forças de segurança na localização do filho e do amigo. Inclusivamente, né, a gente está aqui, eu queria, né, que as autoridades, né, eu acho que eles estão empenhando, mas tem mais, né, empenhar mais. Até agora eu não tenho informação nenhuma e estou arrasado. Nem só eu, a mãe dele também, né, mas toda, a família toda sofrendo, né. Complicado a gente, como pai, né, passar por uma situação dessa. Nós já marcamos com os familiares para virem, para a gente conseguir pegar deles algumas informações que possam nos direcionar o que, de fato, tenha acontecido com esses dois rapazes. Até então, a família está sem informações, desde quinta-feira, né, do final da quinta-feira, que foi o último dia que eles foram vistos, e pedindo a providência aqui com a gente. Já instaurei um procedimento e a equipe já está entrevistando todos os familiares para a gente direcionar a nossa investigação a partir de agora. Um dia após perder o contato com o Maicon, a família procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Imediatamente, as equipes começaram as buscas em vários pontos da cidade. Mas o silêncio e a falta de informações trazem uma angústia para as duas famílias. O pai tem esperanças de ver o filho de volta em casa a qualquer momento. Ele pede ajuda por informações dos rapazes. Nunca aconteceu isso. Deve sair para demorar esse tanto de tempo que está demorando agora. Infelizmente, nós não temos resposta nenhuma. Ele só fala que nada, né? Não conseguiu informação nenhuma. Vamos acompanhar esse caso de perto aí, né, Fantônio? Fantônio e Vitor Cui.